Bora, deixa eu voltar um pouquinho na tua história, porque você começou no rádio. Comecei no rádio. Com quantos anos? Com 15. 15 anos. Fazendo o quê? Havia um concurso na rádio Piratininga, que não existe mais, e pra plantão esportivo. A rádio transmitia turfe, corrida de cavalo, sábado e domingo. E sentiu a necessidade de ter alguém que informasse sobre futebol. Então, eu dava os gols durante a transmissão turfística e durante a parte musical, que era entre uma prova e outra, e no final fazia uma grande visão da tarde esportiva. Como é que você fazia? Você lembra? Claro que lembro. Como é que é? Como é que eu falava? É, como é que você falava? Eu tinha uma voz um pouco falsete. Eu era um pouco jovem ainda. A voz era falsete. Eu ia se perguntar com 15 anos. Mas era falsete. Eu já tinha uma voz assim, meia falsete. Eu nunca fiz curso de nada, mas eu fazia. Eu me lembro a primeira vez. Eu fiz um erro. Eu escrevi o texto. Tremi a primeira vez. Tremi com vara verde. E, em vez de dizer bota fogo, eu disse bosta fogo. Eu me penitenciei. E os meus amigos me gozaram. Porque eu disse, olha, eu falo no rádio, eu falo no rádio. Depois eu fui para uma rádio que era da comunidade japonesa, a Rádio Santo Amaro. As pessoas nem sabem que existia uma rádio da comunidade japonesa. Naquele tempo, falando em 1955, 1956, você ainda tinha um resquício, um grande resquício de imigração. Então, as rádios tinham o programa alemão, programa israelita, programa árabe, japonês, italiano. Falado em italiano, com noticiário, com tudo. Falado em japonês. Mas aí, o grupo da comunidade comprou uma rádio, que era, chamava antes, Rádio Difusora, Hora Certa de Santo Amaro, e transformou na Rádio Santo Amaro de São Paulo. Lá, de manhã à noite, transmitia em japonês e transmitia durante a tarde, parte da manhã e à tarde, em português. A presença, a chegada dos imigrantes ainda era recente, né? Era recente. Os grupos ainda chegavam, chegaram primeiro lá atrás, na década de mil, nos primeiros anos 1900, e depois foram chegando em diferentes países, depois vieram fugindo na guerra. Então, tinha mercado de anunciantes para esse tipo de pessoa. E aí, a rádio começou, resolveu, vendeu as transmissões esportivas, e eu comecei a transmitir futebol. Você sempre gostou de fazer isso? Ah, gostei. Eu achava que eu ia ser o grande locutor de futebol, porque eu li duas coisas que eu gostava muito. Rádio, eu sonhava com rádio. Eu queria trabalhar em rádio. E esporte, esporte não, especialmente futebol. Para qual time você torcia naquela época? Eu, naquela época, o cronista esportivo, não mostrava. Não mostrava. Pois, eu sempre fui palmeirense. Mas não podia mostrar. Agora se torce, desavergonhadamente. Mas eu continuo sendo palmeirense. Mas eu vivi um belo momento do esporte. Eu tenho a mesma idade que o Pelé teria hoje. Então, eu acompanhei o Pelé. Eu transmiti futebol. Pois, eu fui para a Pan, para a rádio Pan-Americana, o Jovem Pan. E aí, eu fiz meta para grandes locutores esportivos. Um locutor que foi meu professor, Fiore Gilhote, já se foi. Fiore Gilhote. A figura, uma alma humana, um respeito aos jovens. Olha, Boris, é assim que se faz. Abrir a transmissão falando. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Ou abrem-se as cortinas. Ah, fulano de tal jovem que veio de Bauru. Fecham-se as cortinas. E ele fazia um programa domingo, que eu gostava, chamava Cantinho de Saudade. Aí ele diz assim, e este jovem que nós acompanhamos hoje, chama-se fulano de tal. Nasceu na cidade de Lins. E hoje, dorme no cemitério da Consolação. O Fiore era um figuraço, fazia um drama e uma grande figura. Então, trabalhei com o Geraldo José de Almeida, figuras do rádio e tudo. E aí, foi indo, foi indo. E aí, como é que você foi parar na imprensa inscrita? Olha, eu tive uma passagem antes, pelo governo. Eu fui convidado para ajudar numa assessoria de imprensa de um secretário da Agricultura. Herbert Leff, também já se foi. O filho dele, Luiz Fernando Levy. Olha, precisamos de alguém que cuide de rádio e tal. Você não quer cuidar? Não, você vai aprender. Aí, fui para lá. Então, fiquei com o Herbert. O Herbert brigou com o governador. O Sodré saiu. Eu fui convidado por um homem que era da nossa equipe, Antônio Rodrigues Filho. Eu tive muita sorte com essas pessoas que eu assessor. Eu aprendi muito com essa gente. Depois, eu fui secretário de imprensa do prefeito de São Paulo, Figueiredo Ferraz. E antes, entre o Antônio Rodrigues Filho, que depois foi vice do laudo, eu fui secretário de imprensa do ministro da Agricultura, o Gaúcho, que graças a Deus está vivo, Luiz Fernando Cirne Lima. Cirne Lima. Eu aprendi há 36 anos, quando eu era ministro, e eu aprendi Brasil, viu, Tramontina. Aprendi São Paulo, aprendi urbanismo com o Figueiredo Ferraz. E aprendi Brasil com o Silvio Lima. Porque eu viajei o Brasil inteiro. Eu viajei o Brasil inteiro. Conheci o interior. Conheci as ligações políticas, a realidade brasileira. Eu vi, eu vi. Então, o Silvio dizia a você, Gaúcho, tu devia pagar para trabalhar. Para trabalhar. Porque está aprendendo. E realmente eu aprendi muito. E conheci a imprensa. Como secretário de imprensa, que trabalhava, não era preguiçoso, gostava, me empenhava. Eu conheci a imprensa. Rádio, televisão, jornal. Depois eu conheci o Frias. E o Frias... Do Grupo Folhas. Do Grupo Folhas. Me convidou para trabalhar lá. Eu nunca tinha trabalhado em imprensa escrita. Fui lá e fui duas vezes editor-chefe do jornal.